São tantas cores Vermelho, tomate, verde, pepino Marrom, chocolate, azul, marinho Escolha sua cor entre os seus amigos Eu quero a marrom, me dá um chocolatinho Cante as cores Cante as cores Vermelho Cante as cores Verde Cante as cores Azul Vermelho, caramelo, verde, melão Azul do céu, amarelo, limão Escolha sua cor qual é sua favorita Eu quero um amarelo, doce, comida São tantas cores Cante as cores Vermelho São tantas cores Verde Green Cante as cores Azul Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh Uh, 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 uh Oh, uh, 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 uh Oh, oh, ah Vamos lá nadar Todos com cu quim 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 Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim Que Zé quer nadar, dar, dar Igual ao Kim, Kim, Kim Que pode nadar, sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao Kim, Kim, Kim Com a sua boiaia Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boiaia Nada com o Kim, Kim, Kim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o Kim, Kim, Kim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer nadar, dar, dar Igual ao Kim, Kim, Kim Você pode nadar, sim, sim A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A senhora baratinha A baratinha, a baratinha É entropeça Ela baixa minha cabeça Para a batinha mais levada Sim! Já te pego, baratinha Brincar com o seu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre escapa A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás Uh! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E vai! Uh! A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E vai! Uh! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Que iria estar tão alta como a lua Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta como a lua Alta, tão alta como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está Alta, tão alta como a lua Alta, tão alta como você e como eu, minha lua Que iria estar tão alta como a lua Ei, 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 como a lua Como a lua Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Enquanto jantar, os dentes escovar Enquanto jantamos, veremos desenhos Com as aventuras de Cleo e Cuquim Vamos ensinar e nos fazer sorrir Diga boa noite e vamos dormir Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Deixar os olhinhos e apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar, é hora de dormir Alguns são vermelhos, cerejas e tomates E muitos são verdes, feijões e abacates Outros amarelos, banana e limão A banana é um cupim, gosta de mordão Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Servilhas divertidas, deliciosas batatas Viva as cenouras e viva as maçãs Todos na mesa, é hora de comer Hoje peijão verde, quem gosta é o bebê Nham, nham, nham Frutas e verduras Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se ficar tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchutchuru Tchutchuru O nome do cuquim Seis letras tem C U Q U Q I N Cuquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Música Tchutchuru 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 Inventamos o comando das mentiras, trarará O comando das mentiras, trarará O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve, trarará E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Cucu Cucu O sapo cantava Cucu Embaixo da água E Cléu e Cuquim Dançavam assim E Cléu e Cuquim Dançavam assim Cucu O sapo cantava Cucu Embaixo da água Dança Dança Cucu 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 O sapo cantava Cucu Embaixo da água E Cléu E Cléu e Cuquim Dançavam assim Cucu O sapo cantava Cucu Embaixo da água E Cléu e Cuquim Dançavam assim Cucu O sapo cantava Praia Dobogã Piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela, põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã, tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar, óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina, todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções, todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina, todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante, que refrescante Dançar, cantar, ir até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela, põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia